Este vídeo é uma parceria com o site PopGames. Fala povo do JogaE, beleza? Hoje é dia 7 de junho, são 19 horas e 50 minutos. Estou com o Bruno, que é o cinegrafista do JogaE aqui no aeroporto de Guarulhos. E o que vocês vão acompanhar a partir de agora é o nosso diário de viagem durante a cobertura da E3. Beleza? Começando agora. A gente acabou de chegar em Los Angeles. São 11h30 da manhã, 3h30 no Brasil. Estou cansado pra cacete. Deu umas 16 horas de viagem, contando a parada que teve em Miami. E como essa cidade não é muito amiga do pedestre, a gente está indo pegar o carro e descansar um pouco. Aproveitar que hoje é sábado e não tem nada a fazer. Para começar a pegar as credenciais da manhã. São 10h para 7h da noite, sábado ainda, a gente veio passear, gastar dinheiro na verdade, aqui no Outlet. Tenso. Galera, acha que só tem trânsito em São Paulo, né? São 9h15, mais ou menos. A gente devia estar às 8h com o Marcelo Tavares, que é o cara que é responsável pela BGS. Foi o cara que criou a Brasil Game Show. A gente está preso no trânsito dessa cidade do inferno. Todas as ruas entupidas. Enfim, vamos ver se a gente chega daqui a pouco. São 10h30, eu acho. 10h35 da noite. A gente continua preso no trânsito. Acreditável. A cidade inteira está entupida. Estou cansado, gente, entendeu? Mas olha só. Uma visão para diminuir o estresse. O convention center sendo montado, com essa placona aí do Dark Souls 2. Mas é. A gente dormiu hoje. São... 7h. 7h05 da manhã. A gente acabou de acordar. E... Vocês estão vendo aqui atrás do nosso glamour. A gente vai sair para tomar café com o pessoal do pop. E... Seguir adiante. Que hoje vão rolar umas coisas lá no convention center. A gente vai... Ver o que está... Rolando na cidade de propaganda da E3. Mas vamos lá acompanhar. São... 8h15 da manhã. Já estou com uma cara mais saudável. A gente veio aqui na Sunset comer no tênis. O pessoal do pop está chegando. E aí? E aí mais tarde vou pegar as credenciais e continuar aí a nossa... Idas e vindas por Los Angeles. São 11h16. Domingão já. Ainda estou com um pouco de sono. E a gente está gravando aqui no The Grove. Que é um lugar bem legal. O pessoal do pop vai fazer uma matéria sobre dicas de... Viagem para quem está vindo para Los Angeles. E não quer só comprar videogame. A gente vai gravar e vai continuar o nosso diário. São 1h15 de domingo. A gente já andou para cacete. Agora a gente deu uma pausa. Eu vou parar na GameStop. Que ninguém é de ferro. Afinal de contas. Não é? São 3h da tarde agora de domingo. A gente veio comprar algumas coisas que precisavam para a gravação. E aproveitou obviamente para comprar umas baboseiras. Tipo uns brinquedinhos. Coisa besta. E agora a gente está indo para o Convention Center. Pegar as credenciais. 3h30 da tarde. E a gente está passando em frente ao estúdio da Warner. Onde moram os animaniacos. Ali na torre. Nem no domingo essa cidade dá folga. São 4h30 da tarde. A gente está indo lá para o Convention Center. Pegar as badges. Olha a situação. É um trânsito que anda. Mas que demora. Enfim. Encarada. Chegamos no Convention Center. São 5h para 5h da tarde. Um pouquinho de trânsito para variar. E agora a gente vai pegar as badges. A credencial para poder participar da feira. Gravar alguma coisa ali com o pessoal do povo que está aqui. E mandar bala para o resto do dia. Beleza? Até já. É engraçado imaginar que daqui a algumas horas a feira vai começar. Mas tem uma porrada de caixa ainda pelo meio do caminho. Dá uma olhada. Tipo, o negócio não para até o último instante. Amanhã quando a gente chegar, provavelmente 100%. Mas até o fim do dia de hoje, a galera está mandando ver ainda na montagem. Olá. Muito obrigado. Obrigado. Pés na mão. Bad na mão Agora Só terminar de organizar a agenda Fazer um outro videozinho E começar a feira amanhã na pauleira São 5h25 A gente já pegou a bad principal Agora a gente vai pegar a da Electronic Arts A da Sony A gente está no outro hall do Convention Center E tem uns enfeites do Plants vs. Zombies, olha que bacana Muito legal né Vamos para a fila agora São 15h para 6h Todas as badges Já devidamente Pegas Agora a gente está andando aqui em frente do Convention Center Para ver o que está acontecendo Tem um monte de coisa já sendo montada De publicidade E a que mais chamou a atenção por enquanto Foi aquela ali Do Assassin's Creed 4 Muito show São 7h40 A gente voltou aqui para o glamour do hotel já E o Bruno vai começar a editar E o Bruno vai começar a editar Para ver se a internet do hotel dá conta Vamos ver né E amanhã começa a conferência da Microsoft Para startar E3 Vamos que vamos São 15h para meia noite O Bruno editou os dois vídeos que a gente fez hoje Já capotou ali E a internet do hotel não ajuda muito Então eu estou esperando o segundo vídeo subir Para poder embarcar também Porque amanhã cedo começa a farra Com a primeira conferência da Microsoft Vamos só esperar o vídeo acabar Para poder dormir também Hoje é segunda-feira São 6h30 da manhã A gente está se preparando para ir para a Microsoft Que vai rolar a conferência deles E depois tem Electronic Arts, Ubisoft e Sony São 8h agora A gente conseguiu estacionar o carro Depois de ficar rodando por 40 minutos E estamos a caminho da conferência da Microsoft Que começa 9h Vamos ver o que vai acontecer E a gente está chegando aqui Já tem uns carros de Forza na exposição A Forza 5 Enquanto o jogo não chega A gente pode se divertir olhando o carro de verdade Ela é só uma McLaren Quase igual a que eu tenho em casa São 9h03 A gente já entrou aqui no carro em centro Onde vai rolar a conferência da Microsoft Faltam 20 e poucos minutos para começar Expectativa A conferência da Microsoft acabou agora São 11h da manhã E... Anunciaram o preço Enfim, tudo o que tinha para anunciar Demonstraram a porrada de jogo Daqui a pouco a gente aguarda a conferência daí Passou um pouquinho das 11h agora Deve ser umas 11h30 A gente está chegando na conferência da Electronic Arts Barrotado ali Bacana o lugar E eu só queria dizer que eu sentei dentro de uma McLaren Alegria de pobre dura pouco Mas eu sentei lá dentro Uma hora a gente começou a conferência da Electronic Arts Com o Peter Moore ali no par Eu vou ver o que vai rolar agora Agora são duas e quinze da segunda-feira. Acabou a conferência da EA agora e a gente está correndo para chegar na Delosoft, que começa às três e as mesmas caras vão mostrar. Estou esperando o Watch Dogs. A conferência da Ubisoft começou às três. São quatro e trinta e cinco. A gente está no Orlando da Ubisoft, que está levante para a companhia da Sony, que começa às seis horas. E aí fecha o dia. A expectativa é para saber o que vai acontecer com o Playstation 4. Eu acho que é bom. Jogos bons ali. Está quase na hora da conferência da Sony. Estou aqui dentro e a expectativa está alta para saber que o Play vai surgir de ruim. São oito e uns quebradinhos. Acabou a conferência da Sony. Pé no peito da Microsoft. E amanhã a feira começa de verdade. Vamos continuar gravando nosso diário. Cara, tem um carro lá. Eu espero que seja o nosso. A gente não sabe se o carro está na rua. Estacionou na rua, que não é muito normal aqui em Los Angeles, porque a gente não encontrou estacionamento de jeito nenhum. A gente rodou por quarenta minutos de manhã e não encontrou. E aí a gente resolveu parar na rua e acabaram as atividades do dia. Estamos voltando, rezando, para que o carro não tenha sido guinchado. O que seria épico. Para não dizer deprimente. Caraca, hoje o dia foi longo. São onze, dez da noite. A gente acabou de gravar o último vídeo com o pessoal do Pop. Pará e Orlando. Agora a gente está indo para o hotel editar os vídeos de hoje. E dormir que amanhã começa... amanhã, terça-feira. Começa em três, mesmo. E vai ser bem corrido. Agora é meia-noite e meia. O Bruno está editando o vídeo da primeira conferência do dia. E aí a gente vai tentar torcer para a internet funcionar, porque a internet aqui do quarto está meio capenga. Vamos ver até que horas vai isso. São cinco para as duas da manhã. O Bruno ainda está lá editando o vídeo. Editou três, está editando o quarto e falta o quinto. Muita fé, muita fé. Hoje é terça. São nove e cinco. E o Convention Center vai abrir só ao meio dia, mas a gente vai antes para poder usar os computadores da sala de imprensa e adiantar algumas coisas. São 11h40. A gente acabou de sair da entrevista com o criador do Grand Turismo. E agora sim a gente vai entrar no Convention Center, que vai abrir ao meio dia. E vamos ver The Witcher 3 agora. Ah, que coisa mais feia. Que horror. Venha ver. Olha do show, hein? Esse é provavelmente um dos jogos que eu estou mais ansioso para jogar, que é o The Witcher 3. A apresentação do Witcher acabou a 1h05 e a gente tem que ver Pro Evolution Soccer a 1h. Explica. Como faz? São duas e cinquenta e a gente está indo lá com o Ricardo, que ele vai entregar o prêmio do Pop para o Ed Boon, que é só o criador do Mortal Kombat. O primeiro dia de feira está acabando, mas eu acabei de testar o Dead Tales. Cara, que jogo bacana. E a gente vai continuar olhando o resto, mas eu já estou feliz de ver a Condatez. Agora são seis e trinta e sete. Já estou com um cara de fim de dia, né? A feira terminou. A gente está indo para um evento da Sony, que é a Conferência para a América Latina. E o dia não acaba depois da Sony. São oito e cinquenta da noite, acabou a conferência da Sony para a América Latina, agora a gente está indo para o evento da Microsoft para jogar Força. Em tese vai até meia noite, mas os nossos pés não estão suportando mais, então não vai até meia noite. Olha, eu nem sei que horas são, mas agora eu já perdi a conta, mas a gente chegou no evento do Força e já estou tendo um troço aqui, dá uma olhada. As pessoas estão andando com esses carros, porque isso aqui é vaga. Não, peraí, se eu estiver rolando um passeio, cara, eu vou ter um negócio que eu já escolhi antes disso. É, óbvio. Meu Deus do céu. Será que é isso? Não é, meu Deus do céu. É, eu vou, juro para você que eu vou chorar. Eu estou tendo um negócio aqui. Vou tirar as fotos. Meu Deus do céu. Eu estou aqui na sala da sala do Celebration of the Xbox One Force 5. Stay tuned right now. I'm DJ Ski. Let's keep it rocking. São cinco para meia-noite. A gente tá saindo do teste da Forza. Foi bom. E indo para o hotel. Agora ganhando uma sobrevida para editar mais alguns vídeos agora de noite ainda antes de dormir. Sono. Hoje é quarta-feira. São... 7h50. Tá acabando de editar os vídeos de ontem. Na verdade o Bruno terminou de editar. Tô terminando de legendar. Pra ser sincero. E daqui a pouco a gente vai voltar para o Convention Center que hoje abre no horário normal que é às 10h. São 10h40 agora. A gente tá indo ver o Mad Max na Warner. Deve ser muito bom. Essa parte aqui é tipo... Atrás do Convention Center. Do que? A gente tá lá em casa... A gente tá lá em casa. Como você tá lá em casa. A gente tá lá em casa e a gente tá lá em casa. O hall principal fica desse lado Esse aqui é o outro hall Se inscreva no canal Se inscreva no canal O stage da Activision Rolou uma apresentação de Call of Duty E o Jefferson do Pop vai gravar a matéria E apareceu a margarida E doleu leu lá A situação aqui já tá preta Cada dia pior Comer Morto de fome Que a gente não comeu hoje O pessoal do Pop vai fazer votação Pra escolher os melhores da feira E a gente vai lá com eles Hoje é quinta-feira Último dia de feira Daqui a pouco a gente vai pra lá Assim que o Bruno terminou de editar os vídeos de ontem São São 11 horas 11 horas A gente tá aqui na sala de imprensa Com o Limpalente Coisa estranha Curiosamente Não Hoje é sexta Hoje é sexta Hoje é quinta Tô ficando doido O último dia O último dia parece que é o que tá mais insano A gente ainda não conseguiu sequer entrar ali no Comencha Center Tamo indo agora Porque o Fabrício vai gravando aquelas matérias bem... De conteúdo elevado Pra... pra você A gente tá indo a trabalho Bora Aqui é o pavilhão principal Acho que ainda não deu tempo de mostrar Mas olha a muzuca Aqui são os maiores estandos A gente tá indo encontrar o Bruno na Microsoft Porque ele vai gravar a tal matéria com o Fabrício Aqui é a área de teste do Kinect Aqui é a área de teste do Kinect E aqui E aqui O Ford que foi eleito melhor da feira por alguns dos veículos Que, tudo bem Isso é verdade Que, todo mundo é muito melhor Mas... A gente tá indo a saber Que, tudo bem Que, tudo bem Que, tudo bem Não é melhor Que, tudo bem Que, tudo bem Que, tudo bem Mas, tudo bem Que, tudo bem Que, tudo bem O Fabrício está muito animado Eu não sei por que ele está cansado, porque é tudo joguinho É susto, a minha mãe falou que isso não ia me levar a nada Mas eu não consigo sair dessa vida A gente não sabe se vai ser lançado, mas a Mad Cat se plantou um arcade do Killer Instinct É um ano de 35, a gente vê até uma em Microsoft, mas a gente estava assistindo a Fantasia E a apresentação passou da hora O Fabrício ficou com o Bruno gravando, eu estou correndo para lá para não perder o agendamento Fácil Já passou das 3 horas, faltam menos de 2 horas para terminar e 3 E estou dando uma corrida porque eu não consegui testar nada da Electronic Arts Ainda quero ver o Fifa e o Need for Speed E eu estou indo lá agora Já é o Elvis Faltam exatos 12 minutos para acabar a feira O que deu para ver, deu para ver O que não deu, tchau e benção Finito Agora é só a rapa do Tacho, acabou Fim de feira Acho que já deve ter dado 5 horas Está acabando, já era, a gente está indo embora Esse cara aqui é o Marcelo Ele é PR De um monte de empresa no Brasil Electronic Arts e tudo mais Olha a situação Do cara Eu tive que filmar isso Parece que você passou em uma máquina de moecais É tenso o negócio, não é joguinho não Isso que eu não consegui ver nada ainda Está vendo? A coisa da Warner, nem da EA eu vi direito O negócio é tenso Você acha que é fácil trabalhar com o joguinho é fácil? Não, é foda Hoje é sábado São 5 horas A gente tem que o aeroporto chegar lá às 6 Finito Daqui a pouco Daqui a muitas horas São Paulo E aí acabou de vez